Bom dia, que Deus abençoe você nesse primeiro dia da semana, dia 23 de janeiro, e que Deus abençoe você ao longo de toda essa semana. O título da meditação matinal Maranata de hoje é Intolerância e Perseguição. Nós não percebemos, se nós não tivermos um olhar espiritual, a luta, a controvérsia, a batalha que se desenvolve em todos os setores da sociedade, especialmente no campo da legislação. Procuram se colocar e fazer leis contrárias à revelação de Deus, contrária aos princípios da formação da família. E esse texto de Jesus, que está aqui em São João 15 e 20, ele se cumpriu na vida de Cristo, continua se cumprindo e vai se cumprir na vida dos fiéis. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a palavra de vocês. A meditação de hoje fala dos instrumentos de Satanás nas câmaras legislativas para fazer leis que contrariam a vontade e a revelação de Deus, mas também como Deus tem instrumentos para refrear o mal, porque enquanto a porta da graça estiver aberta e enquanto Jesus estiver no santuário celestial como nosso intercessor, o Espírito Santo, refreador de Deus, estará protegendo o seu povo para pregar especialmente a terceira mensagem angélica. E logo virá então a chuva serodia, o quarto anjo, para dar poder total. E a terra será iluminada com a glória de Deus e então se fechará a porta da graça quando o mundo tiver conhecimento pleno da verdade e então Satanás poderá agir e o mundo verá o que é este planeta completamente nas mãos do inimigo. Então não nos iludamos, devemos aguardar intolerância e perseguição. Hoje fala-se muito essa palavra intolerância, né? Interessante que aqueles que mais querem fazer com que o pecado seja a lei são os mais intolerantes. Onde está o respeito ao que cremos, ao que pregamos, ao que acreditamos? Se devemos respeitar o livre arbítrio das pessoas ao escolher o que quiserem fazer da sua vida também devemos ser respeitados ao querer fazer da nossa vida uma caminhada com Deus até a volta de Jesus Cristo. Olha o que está escrito. A perseguição em suas várias modalidades é o desenvolvimento de um princípio que subsistirá, que continuará enquanto Satanás existir. E o cristianismo mantiver seu poder vital. O poder vital do cristianismo, a força vital do cristianismo é Cristo e a pregação do evangelho. Ninguém poderá servir a Deus sem atrair contra si a oposição dos exércitos de Satanás. Mas na sequência ela diz que também os exércitos de Deus, o Espírito Santo de Deus fará frente aos exércitos do inimigo. Então nada temos que temer quanto ao futuro. Nós temos que ler, viver o que lemos e o que estudamos, pregar o evangelho e saber que as fogueiras se reacenderão. Mas Jesus, o Senhor dos exércitos, intercede por nós e está conosco. Breve virá o tempo, em que a perseguição se intensificará. E então o fim definitivamente chegará e nós estaremos para sempre com o Senhor. Se perseguiram Jesus, perseguirão a nós. Mas também se ouviram a palavra de Jesus, ouvirão a nossa. A igreja triunfará. Que Deus abençoe você. Maranata, o Senhor logo vem. Um dia abençoado. Um grande abraço.